Coloquei a mão em um animal venenoso pra poder evitar uma tragédia aqui na praia. Galera, vamos pra mais um dia de aventura em busca de bichos diferentes. Pra quem ainda não me conhece, eu sou um pai aventureiro e amante da natureza. Eu moro lá na França, mas estou passando férias aqui no Brasil. Também faço essas aventuras lá na Europa, então já me segue pra não perder nada. Aí eu acabei de encontrar uma pinaúna, conhecida também como oriço do mar. Olha o perigo que é andar numa praia dessa, imagina pisar num animal desse. Então já se liga que tem que andar olhando pro chão. Rapaz, essa praia é fantástica. Pra quem gosta de explorar a vida marinha, é uma surpresa atrás da outra. Reparem nesse momento, eu estava passando por uma poça de água muito rasa, quando de repente eu via esse bicho se debatendo. O coitado do peixe já estava com a metade do corpo fora da água. Eu precisava fazer alguma coisa pra ajudar. Pra quem não conhece, esse é o Baiacu, e sim, ele é considerado o peixe mais venenoso do mundo. E eu acabei de pegar ele com a mão pra conseguir salvar a vida dele. Tirei ele dessa poça e vou correr pra soltar no mar. A toxina desse animal está localizada dentro dos seus órgãos. Então sabendo manipular, não corremos grandes riscos. Pronto, conseguimos salvar o nosso amiguinho sem nenhum problema. Aquela poça já estava secando.